10 maneiras de saber se seus rins estão funcionando bem Nossos rins, muitas vezes, podem estar pedindo ajuda e a gente nem sabe. Mas, se alguns sinais destes estiver aparecendo, não deixe de procurar um nefrologista. Inchaço nos pés, tornozelos e mãos A retenção de líquidos é um dos principais sinais de mal funcionamento renal. E o local onde se torna mais visível é quase sempre no tornozelo. Mas vamos repensar um pouco. Um tornozelo inchado não é específico de problema renal. Até um transtorno tireoideano pode causar isso, como a tireoidite de Hashimoto. Dificuldade de dormir Se os rins não funcionam bem corretamente, as toxinas podem não estar saindo do corpo pela urina e permanecem no sangue. Com o aumento de certas toxinas no corpo, fica difícil dormir. Se você estiver dormindo pouco, tem chances de que a função renal também esteja diminuindo. Mas, novamente, ansiedade também pode ser uma causa da falta de sono, entre várias outras. Ter dor nas costas A dor nas costas pode ser um indício de pedras ou rins policísticos. Diferentemente da má sensação provocada pela postura irregular ou doenças osteoarticulares, nesse caso, a dor na parte traseira é bastante intensa e não está relacionada à movimentação do tronco. Dores de cabeça Fadiga e fraqueza geral Quando os rins são saudáveis, convertem a vitamina D para nossos corpos para manter os ossos fortes e produzem também um hormônio chamado eritropoetina. Este hormônio tem influência na produção de glóbulos vermelhos. O declínio destes provoca a falta de oxigênio. Isso resulta em fadiga dos músculos e cérebro. Olhos inchados Um sinal inicial de seu rin estar danificado é o excesso de proteína na urina, que causa inchaço ao redor dos olhos, mas isso pode ocorrer até pela falta de uso de óculos ou a lente com grau incorreto. Pressão arterial elevada A dificuldade encontrada pelos vasos renais em realizar sua função provoca o aumento da pressão arterial. Ter pele seca e com coceira A pele seca sinaliza uma possível falha renal pela redução do equilíbrio certo de minerais e nutrientes que resultam em doença óssea e renal. Mudanças na cor e aspecto da urina Idas frequentes ao banheiro, ou até mesmo a ausência da urina, assim como urina com aparência espumosa e borbulhante, fétida e de cor pálida ou muito escura, podem ser sinais a serem observados quando os rins não estão saudáveis. Tendo mau hálito e gosto metálico Os resíduos acumulados no sangue deixam um gosto metálico na boca e ocorre o mau hálito. Isto pode indicar a presença de toxinas e contaminação na corrente sanguínea, mas às vezes é bom apenas fazer uma escovação nos dentes que o problema pode ser resolvido. Falta de ar Pode ser difícil de imaginar, mas a dificuldade para respirar também é um sintoma de problema nos rins. Isso acontece devido à diminuição da eritropoetina. A falta desse hormônio origina anemia, uma doença caracterizada pela diminuição de glóbulos vermelhos para o transporte do oxigênio. Este é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações e deem um like. diese наход piedra- genres. Então, ativem o sininho para mais notificações de glóbulos vermelhos